Mito pra caraca esse mapa, mano, na moral. Que dá... Oi, meu avô. Ó, tem um fusquinho aqui, gringo. Aqui, ó, rosinha, ó. Pega ele, pega ele aqui, ó. É uma Havanzinha rosa. Bonitinho, ó. Até isso tem, né? Havan rosa aqui. Aqui, Havan rosa, aqui, ó. Isso aqui é um fisco. Isso não é fusca não, pô. É um Havan, né, não? Havan, uma perua. É, mas aqui ele chama de perua. Sério? Aqui onde eu moro, eles chamam de perua. Eles vão pegar a perua. Não, não, perua. Eu até entendo. Agora, fusca. Não, fusca é não. Fusca, ele é arredondinho, né? Tipo uma baratinha. Fusca é tipo uma baratinha. Não, é sério. Aqui eles chamam. Eles chamam isso aí de perua. Eles vão pegar a perua ali. Aí o cara fala, ó. Bairro X. Vocês vão pra jardim. Quem vai pra jardim aí? Aí ele vai falando. Ele abre lá. Entendeu? É, a perua. É. Vamos aí, Davi. Vamos aí, Davi. É o laranja, é o laranja. Olha o fusquinha laranja. Não, mas esse aqui, esse aqui... É perua, perua. Perua laranja. Perua. Perua. Olha lá. Fusca laranja. Bora, gente. Pega aí, gringa. Pega aí, gringa. Dirige aí seu fusca. Dirige seu perua aí, ó. Mas eu gostei mais do... Do fusca rosa. O rosinha é bonitinho, mano. É van, é van. É isso mesmo. É van, mano. É van, é van, é van. Não, é fusca. Era fusca. Não, fusca é redondinho igual barata, gente. Igual uma baratinha. Pra mim é Lamborghini. Ha, 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 ha.